Inclusive, a garrafa térmica mais tradicional daqui do Rio Grande do Sul, ela vem com o relevo do... Pausa, pausa, pausa. Garrafa térmica tradicional. É, eu tava chocado. Pense num lugar onde a garrafa térmica é algo tradicional. Onde que foi que eu tava puto? Onde que foi que eu tava puto que tinha um cara com a térmica? No Outback. No Outback. Os filhos da puta levam a cuia e a garrafa térmica pra tomar chimarrão no Outback. Não, não. Era um sábado e as pessoas provam que seriam pra caminhar no solzinho, porque tem uma praça grande bem na frente do Praia de Belas, que é o shopping onde fica esse Outback. E foram direto pro shopping e foram direto pra lá. Mas o cara tava dentro do Outback com a garrafa térmica. Não, você tem que entender, assim, se você vier pro Rio Grande do Sul, você tem que abolir o estranhamento com qualquer coisa relacionada a isso. Eles entram com a garrafa térmica e o chimarrão em qualquer lugar. Tipo, você vai no supermercado, você vai no Zafari, tipo, a pessoa tá fazendo compra tomando chimarrão com uma garrafa térmica na mão. Entendeu? Porque a pessoa é um fogo no cu, tipo, não dá pra esperar chegar em casa pra tomar o chimarrão. Não, tem que tomar o chimarrão no supermercado. Enfim, um abraço pro Rio Grande do Sul, essa terra que me acolheu tão bem. E dá pra reclamar tanto. Hã? Eu reclamo muito de São Paulo também. Eu só não reclamo mais de São Paulo porque eu tô longe. Eu só não reclamo mais de São Paulo.